Que lá no final do ano é revoada com as perversas Só os que dá de peça que vai imbicar Puxei na minha, fui na linha, o 5, 7 de pepeca Desce lá na boca, vê quem vai tá lá No veneno, o cabelinho da terra, foi a camisa do... Tá bonitão, minha noca lá na rocinha, olha o pente de facção Hoje o L que tá na linha e fica com o pão na mão Então tá lindão, tá bonitão Não, minha noca lá na rocinha, olha o pente de facção Vai, tem que ir, não, oi, o cabelinho da terra Quintena, sei lá na linha, 46 anos atenta Cristian, bateu pro gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL